São recursos das esferas estadual e federal para investimentos, que os governos sempre disponibilizam editais para fomentar os negócios. O superintendente de inovação da Secretaria Estadual de Inovação, Gilles Balbinotti, disse que para obter o financiamento, basta apresentar um projeto. Um exemplo, recursos da FINEP. Os recursos podem ser usados para projetos de inovação de produto, de processo, inovação organizacional ou de marketing. O limite do financiamento varia de acordo com o porte da empresa, conforme o faturamento anual. O caso do Mulheres Inovadoras, que as mulheres podem encaminhar propostas até o dia 4 de agosto. De maneira que elas apresentam um projeto e a gente aumenta o percentual, Juscelino Mari, de mulheres inovadoras, de mulheres CEOs mesmo, de mulheres que estão à frente das startups. O percentual ainda não é bem fechado esse número, mas é muito baixo em termos de Brasil, em termos do Paraná e certamente aqui no Sudeste também. Tem muita mulher empreendedora, seja na área de programação, seja empreendendo em empresas já pequenas, médias e grandes. Esse programa da FINEP disponibiliza algo em ordem de 2 milhões de reais, a partir de propostas e projetos submetidos a eles, com juros muito baixos ou zero e até dinheiro a fundo perdido. Informações no site da FINEP, financiamento da inovacal.com.br barra FINEP ou por e-mail cp__mulheresinovadoras.gov.br. O Fomento Inova Juros Zero é um programa que oferece financiamento para projetos de inovação com juros zero, para micro e pequena empresa. Onde a Fomento Paraná tem um fundo bem alto de investimento, e desses, numa primeira rodada agora, para empresas, conforme a gente vai divulgar bem claramente, limites de crédito até 500 mil, com taxa de juros zero. Eu diria que aqui em Patubranga, na região do Sudeste, a indústria de software pode submeter suas propostas. Então, tem um caminho bem interessante, ele envia proposta, tem o envio da documentação, que está definida ali no site, para buscar recursos até 500 mil reais, que pode realmente alavancar as empresas inovadoras aqui da região. Tem um primeiro, nesse primeiro lote, 10 milhões. Então, a partir do momento que esses 10 milhões foram atendidos, com as propostas enviadas, conversei lá com o nosso colega, o Renato, da Fomento Paraná, que isso pode ser aumentado em face a essa demanda, porque esse recurso é para realmente catapultar as empresas de inovação do Estado todo. Informações também podem ser obtidas junto à Agência do Trabalhador, à Sala do Empreendedor de cada município. A equipe da Secretaria também está sempre em contato com a Associação Comercial. São entidades que têm uma conexão e uma cooperação com a Fomento Paraná e podem esclarecer para esses empreendedores que querem ampliar o seu empreendimento, gerar mais postos de trabalho e gerar mais renda. Ou seja, o município ganha, o Estado ganha. Então, a ideia desse fomento aí de 10 milhões, com limites de crédito até 500 mil, para essas empresas, micro e pequenas empresas, é nesse sentido. A gente realmente fortalecer o ecossistema de inovação do Paraná. E isso é para o Estado todo, mas eu até faço uma provocação aqui. Por que não o Sudoeste aí entrar com essas propostas e pleitear esses recursos de 10 milhões aí, que não tem problema. Depois lá a Fomento vai ampliar. Informações no site fomento.br.gov.br ou no telefone 41 99 38 92 15 e nas mídias sociais da Secretaria de Tecnologia e Inovação do Paraná. A gente precisa difundir a informação. E nesse sentido, sigam então a CEI Paraná, que é o Instagram da nossa Secretaria. Sigam também o site da nossa Secretaria, que é o www.inova.paraná.gov.br. Sigam o site da Fomento Paraná. E vamos lá, o desafio é esse. Vamos lá, vamos apresentar as propostas, apresentar as documentações e submeter os projetos e conseguir esse recurso, que como tu falou, todo mundo vai ganhar com isso.